Ô, meu pai, eu não tô aguentando mais com essa bexiga cheia, meu Deus. Ô, meu pai... O nome dela é Xê Viva, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Ah, chivadinho, e quem já viu, hein, vai fazer uma festa de aniversário com as bexigas murchas, é? Eu não tô falando dessa bexiga aqui, não. Não tô falando das bexigas do meu vazio aqui, que tá cheia, eu não tô aguentando mais. Vem a cá, Jeff, né? A gente vai ter que encher isso aqui tudinho aqui, não sei o que é ser mesmo, é? Claro, né? Porque senão o Clayson pode desconfiar. Se ele vier a gente lá enchendo bola, ele vai desconfiar que a gente tá fazendo surpresinha pra ele. A gente vai ter que ir lá pra cobertura, encher a açãozinha, encher o saco do ouvido da gente, a gente tem que aguentar isso, como é, perna. É, dê licença, que eu tenho que ir-me, ir-me já. Então, se aproveita e já leva as bexigas. Jennifer, meu amor, você viu Severina? Oxi, a Severina entrou de férias, esqueceu, foi? Inclusive, amiga, eu tô doidinha com essa Severina de férias, que eu não sei quem é que vai me ajudar aqui nas coisas da festa. Ah, mulher, eu tenho me esquecido. Mas também Severina, né? Sempre pede férias no momento mais difícil. E vem cá, amiga, ela não disse que uma irmã dela ia cobrir as férias dela, né? Cadê essa irmã? Gente, que barulho é esse? Deve ser o Vadinho, né? Que ele disse que tava apertado, mas por esse barulho aí eu acho que ele tá é frouxo. Não pode ouvir um barulho, aí tudo é culpa do Vadinho. Oxi, é uma bexiga, tô enchendo aqui. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Pelo aniversário do Cleixo? Que aniversário do Cleixo, menino? É por mim e pelo Aramel. A gente tá comemorando hoje um ano de aniversário do nosso primeiro encontro. Ai, amiga, que romântico. Mas vem cá. E Mara e Beto, amiga, ficam nessa história. Que vocês não são tudo casado ali e comemoram junto, é? Ai, amiga, esse aqui é o problema, sabe? Porque eu quero comer uma pizza só com o meu marido 02. Esse é o problema, porque o marido 01 não pode saber. Tá vendo aí? Vai comer pizza com o Aramel. Quando chega em casa, vai ter que dar as bordas pro Mara e Beto. Na sobra. Pois, amiga, se você me emprestar essa irmã de Severina pra me ajudar com essa festa, eu já sei como é que eu lhe tiro dessa. Querida, pô, já se sinto emprestada. Mas como é que eu tenho que fazer? Diga logo. Relaxe, que Jajá lhe passa as coordenadas. Todo mundo só precisa fingir que não lembra do aniversário do Cleicinho. Ah, mulher, pelo amor de Deus, não precisa nem disso, porque eu não lembrava mesmo. Lembrava de quem? Um aniversário do Cleicinho. Meu Deus do céu. É cadeira, Cleicinho, é cadeira, é cadeira. O que tu tá fazendo aqui de repente, Cleicinho? Não tinha ninguém em casa, eu vim ver se tava todo mundo aqui, mano. Um dia lindo desse. A sensação assim de querer sair num poder. Cleicinho, isso aí é foto de cagar, vai cagar, isso é prisão de vento, viu? Não, mano, não tem nada a ver isso aí, não. Minha esposinha, você não está vendo? Olha pra mim. Alguma coisa diferente no dia de hoje? Pra mim, tá o mesmo dia de ontem. O mesmo dia de ontem? Gente, peraí. Tem nada de especial, você não tá lembrando de nada, nada, não. Que... Já sei, Cleicinho. Hoje é o aniversário. Exatamente. Do primeiro encontro de Sãozinha e Arabel. Isso. Eu nem sabia disso aí, rapaz. Eu tô falando que hoje é o dia do meu... Tô indo lá, fazer aquele negócio lá, aí cê fica cá. Eu fico aqui, tu fica lá. Quais? Ih, palhaçada isso aqui. Tá vendo aí, Vadinho, como é que é? Família, é desgraçada. Ô, Cleicinho, parem com risco, Cleicinho. Eu é que tô injuriado, viu, Cleicinho. Por quê? Passei a noite com um pesadelo, sonhando que eu tava na mesa do dentista. Na mesa do dentista. Não, hein? Porque lá tinha uma mesa, não era só uma cadeira. E eu tava na mesa. O homem tava arrancando os meus dentes. Ele botou tanta força, Cleicinho, que eu acordei com o dente mole e mole. E aí, hermanos, firmeza? Beleza. Aí, tem alguém esperando uma tal de meinha aí, mano? Meu nome? Meinha. Não, rapaz, meinha é a meinha pequena. É meirinha. Isso aí é a irmã da Severina, moço. Ah, moço. É que ela é pequititinha assim, né? Parece até uma meinha mesmo. Tá lá na bordaria. Pô, vai lá, vai lá. Vai lá pegar ela inteirinha. Viu? Pega lá. Tá comigo, irmão? Pega ela toda inteira. Ei, bateu uma real mesmo. Na moral mesmo. É o quê, porra? Tu não lembra não que dia é hoje, não? Ô, Cleicinho, pelo amor de Deus. Você me apunhala dessa e você conversa com a minha cara, Cleicinho. Olha com a minha cara, Cleicinho. Cleicinho, eu tô passando por um problema. Eu tive um pesadelo. O homem arrancando meu dente. E quando a gente sangra o negócio de dente, isso é coisa ruim, viu? Isso é verdade, é coisa ruim, né? Olá, gente linda. Opa. Pai, pelo amor de Deus, é a cara cagada e cuspida da Severina. Mas tu me parece desse jeito. É, o seu nome é Meria? É, Rosemary, Theodora, Damião. Mas pode me chamar só de Merinha mesmo, que é mais íntimo. Aliás, um rapaz bem apessoado com você pode até me chamar de psiu que eu atendo. Olha aí, rapaz. Bem apessoado, ela enxerga ruim. Igual o Severina, é irmã mesmo. Desde a barriga de mãe. Só que eu e Severina temos assim uma diferença, né? Tipo Ruth Raquel da novela. Ah, Ruth Raquel, oh, Ruth Raquel, oh, Ruth Raquel, oh, mas eu sou bom, vou botar você pra sentar. Senta um pouquinho, minha neguinha. Seja bem-vindo você aqui, viu? Obrigada. Alguma coisa, Delicinha, você fez boa viagem? Marrom. Marrom? Marrom mesmo, sabe? Eu vim, foi a moussegada no ônibus velho, menino. Eu passei, foi sete dias comendo só bolo de bacia. E não coisou seus dentes não? Não amoleceu? Eu quase quebro meus dentes, menino. Papai, toma cuidado com isso aí, porque vadio sonhou perdendo dente, viu? Oh, velho, isso é alguma coisa que tá prevendo pra acontecer de ruim. Mas, oh, sonhar com dente é sinal de que a pessoa pode perder gente próxima, viu? Pô, meu Deus, pelo amor de Deus. A gente não tem mais nada pra perder, que já perdemos tudo e ainda vai perder gente ainda. Ai! Então, é, Deus. Ai, meu pai, até. Ai! Ai, cois, não vai embora não, cois. Ai, ele tá me dando uma dor. Ai! Cois, mano do céu! Ele tá ficando cabuloso, mano. É, 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 quando a pessoa sente uma dor assim do lado, pode ser dor desviado. Não, não pode ser também de um gato, porque parece que tá azuiando dentro de mim. Ai, o que é melhor levar o Cleixo pro médico? Ó, se é gato é melhor levar no veterinário, né, mano? Oh, meu Deus. Boca, rapaz. Oi, esse rapaz é do meu, viu? Pensa mais rápido que ligeiro. Como é seu nome, meu filho? Ah, Aramel Trindade, né? Ah, prazer, sua escrava. Subindo, descer, a Nini voltando. Aí, 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 vai. Não, não, não. Irmano, 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 irmano. Acho melhor eu levar o Cleicinho lá no hospital, hein, irmão. Eu vou, meu Deus. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Calma, Cleixo. Ai, gente, sério mesmo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu tenho isso aqui, hein, Rai. 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 Camerinha, hoje é aniversário de Clayson, viu? Ele não pode saber nada, vai ter festa. Ele não pode saber que tem uma festa. Tu sabe fazer bolo? Se eu sei fazer bolo. Menino, você tá falando com quem sabe fazer bolo. Eu faço de todos os tipos e qualidade de modelo. Fiz até bolo vulcão. É aqueles que a cobertura vai descendo assim por cima e cai no prato, é? Não, é aquele que quando bate no estambo, você entra em erupção. Vixi, tá? Você acha que vai dar certo? Claro que vai, amiga. Enganar homem é a coisa mais fácil do mundo. Tu acha, mulher? Sabe quais as duas formas de fazer um homem não prestar atenção em nada que você tá falando? Quais? Quando ele tá vendo o jogo e quando você tá de calcinha. Chegou, faz tudo, minha gente. Olha aqui, ó. Essa aqui faz tudo de verdade, de compor. Gente, esse menino chegou de férias toda empuriquitada, foi? Ô, irmãzinha, que Severina, rapaz. Essa aqui é a irmã de Severina. Ela veio cobrir as férias de Severina. Entendeu? Meirinha, é um prazer quase hemorrágico conhecer a senhora, dona Cisinha. Que engraçado. Vocês são muito parecidas, gente. Olha aí. Aqui em casa, todo mundo é diferente na família. Todo mundo tem a focinha diferente. Mas, Meirinha, seus pais arrasaram, viu, minha filha? Assim, lá em casa, a mãe era muito feia, sabe? E o pai também, feia demais. Mas, graças a Deus, nós puxamos ao vizinho. Ai, minha cabeça tá me matando. Que dor de cabeça. Não falem comigo, não. Minha enxaqueca está me matando. A noite foi péssima. Não dormi direito. Sou com o bicho a noite toda, gente. E qual que é o problema, seu marabé, de sonhar com o bicho? Eu mesmo sou um direto com o cachorro. Eu devia fazer uma fezinha no jogo do bicho, viu? É mesmo, é? Eu sonhei com o jegue me pegando. O que que eu jogo? O toba. Jogue o toba. Se o jegue pegou você, esse aí não vale mais falar. Munte, engraçadinho. Para. O que é ela? Ah, meu amor. Ela é a irmã da Severina. Ela tá tirando as férias dela, entendeu? A irmã? Neirinha, prazeita, Lapa de Coru, viu? Parece a artista de novela. Muito obrigado. Ô, maravilhoso, ela aí, cunhadinho, ela é adivinhadora de sonhos, viu? O meu sonho quer dizer o que, então, por favor? Sonhar com o jegue significa que alguém pode estar empurrando alguma coisa nas suas costas. Traz você, entendeu? Cuidado com traição. Traição. Que bichinha faladeira, rapaz. Já chegou falando. Como é que pode... Que 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 que... Doutor Maraberto. É, a gente queria saber se o senhor vai ajudar na festinha surpresa de Clayson. Sim. Festa surpresa? Sim. E é preciso fazer o quê? Então, né? A açãozinha vai sair com aramel, né? Que é pra gente fazer o assustado, pra ele não desconfiar, né? Pera um pouquinho. A açãozinha sai com aramel? Pra festa acontecer? Não tô entendendo. Menos gente, né, doutor? Enquanto menos gente, menos ele vai desconfiar, né? Só uma questão de lógica, né? É aí que eu acho que o senhor deve ficar, ó, espeste. Também acho. Não estou gostando nada disso, não. Eu vou procurar uma pílula pra mim e depois a gente conversa, viu, Conceição? Ai, 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 ai. Iga, pelo amor de Deus. Ele não tá aqui. Ainda bem que ele já foi. Eu não aguentava mais ter que fingir pra ele. Eu acho que ele já notou. Mas aqui que ele saiba de verdade já vai ser tarde, meu amor. Morte na certa. Então bora. Bora simbora. Vem. Depois... Meu Deus. É o quê, porra? O que é isso que tá acontecendo, hein? Clecinho, tu tava ali de cobaia, Clecinho. O que é que tu tava ali de cobaia entrocado? O que é que tá me escondendo? O que é que tá acontecendo? Ele tá te escondendo nada não, Clecinho. Tá tudo sob controle, meu irmãozinho. Relaxe. Você acha que eu sou foda de dificuldade? Eu devia dizer pra você, negão. Eu só sou irmãs. Nós somos irmãs. Irmãs é pra ajudar outros irmãs. Minha querida, Merinha. Deus conselha ele. Desenrole com ele. Aquilo que nós combinemos, hein? Vá, conversa com ele aí. O que é aquilo? Oxe, menino. Não fico pensando nessas coisas, não. Como é que eu não vou pensar, cara? Tu não sabe que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou, cara. Foi, foi. Foi, tu não lembra que hoje de manhã me deu uma dor aqui? O médico olhou pra minha cara. Olhou pra mim e disse, vai pra sua casa. Oxe. Eu conheço isso aí, cara. Isso é coisa de inferno castral. Inferno castral, não. Isso é o purgatório, minha filha. Sabe por quê? Porque tão me escondendo em alguma coisa. Eu tô sentindo. É muito triste mesmo. Todo mundo saber e não falar nada, né? Especialmente essas notícias assim de morte. Tu é um cabra tão novo. Eu sabia que era isso, cara. Eu não sei se eu vou conseguir viver sem mim, velho. Olha, imagine a sua mulher. Sua mulher vai sofrer muito mais toda hora pensando que você pode se despombalizar. Ela consegue viver sem mim. Eu é que não consigo viver sem mim mesmo. Ela já tem que ir se organizando. Eu vou me organizar também. Se ela se organiza pra minha morte, eu também me organizarei. Eu vou morrer no Nordeste, do lado da minha avó. Ô, meu Deus! Bom, pelo menos ele pensou em outra coisa, né? Pra mim, serviço tem que ser bem feito. Falou pra mim, tá dizido. Ora, 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 posso saber? Não, você vai assim tão elegante? Pode sim, esposo. Ah, conheço, esposo. Feliz pra mim chamar assim, eu não gosto. Ah, trisal, né? Nós três é um casal, né, mano? Não vai me falar? Onde vai, não? Ó, tá bom. Eu vou te falar, tá? Mas, ó, não é traição, não, tá? Eu vou sair com a açãozinha hoje. Eu sei. Aniversário, né? É pro aniversário, sim. O aniversário de um ano do nosso primeiro encontro. É o quê? Gente, olha aqui. Que coisa maravilha. Gente, eu mesmo tô incrível. Como é que eu fiz um bolo desse? Olha aí, Corlinda. Tem até bolo. E vocês me enrolando com outro aniversário iam me deixar aqui sozinho? É, peraí ainda, peraí ainda, peraí ainda. Eu estou aqui pra lhe dar todo o suposto que sou precisar da sua necessidade. Minha senhora, a minha esposa, a Sãozinha, vai sair com um dos dois maridos e me escondeu este fato. Olha, mas dona Sãozinha pode ficar tranquila e calma que eu dou conta do doutor Hollywood. A minha enxaqueca voltou, meu Deus do céu, que dor horrível. Calma, esposo, calma, esposo. Eu vou lá buscar seu remedinho. Calma aí, calma aí. E aí, velha? Cadê o bolo? Olha aqui, que coisa barlinda. Isso ali, diminuindo, 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 sim, velho. Que bolo é isso aí, velho? Eu pedi pra você fazer o bolo da imagem do pendrive. Ô, gente, isso aqui é o quê? Não é um pendrive, não? Eu estou falando da imagem que estava dentro do pendrive, primeirinha. Ô, gente, dentro? Sim. Ah, bom, e como é que abre? Sem uma ferramenta nem nada? Você sabe que quando a gente chega na casa dos outros, ninguém encontra as coisas. Ninguém sabe onde é que está. Bora, 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 que está quase na hora. Cadê Cleisson? Ô, gente, uma hora dessas já deve estar na rodoviária. Rodoviária? Fazendo o quê? O que foi que tu disse pra ele, meu Deus? Ô, gente, tu não me pediu pra que eu dissesse pra ele tudo menos alegria e festa? Sim, pai, não perceber, né? Pois é, aí eu disse que vocês não estavam nem aí pra ele, estavam ligando pra ele, ele já estava moribundo, quase na terra dos pés juntos. Como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Bora, vadinho, atrás de Cleisson. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Cleizinho, foi vim embora. Eu sei meu Cleizinho, não sou nada. Eu, hein? O pessoal pede pra fazer as coisas, depois fica endoidando, né? Aramel, Aramel, Vamos, Aramel, antes que o mar... Antes que o mar o quê? Que o mar encha e a gente não possa passar. Muito bonito. Muito bonito, dona Conceição. Ah, obrigado, né, esposo? Mas é bonito, né, mano? Aqui, ó, trouxe o seu remedinho de dor de cabeça, aí, relaxa agora. Obrigado. Não é com você, hein, Cunha? É com esta vil e sem pudor da nossa esposa. Mas, Mário Alberto, eu vou lhe explicar... Mais de uma palavra. A Mairinha falou que eu ia ser apunhalado pelas costas. O meu sonho me avisou. Seus traíras! Mário Alberto, calma. É só uma pizza com aramel. Eu acho que eu como mais de uma, hein, mano? Me faz isso, tá bem, guaramel. Ô, Cleiço, e aí, Cleiço, o rato já roeu mais alguma coisa? Rueu, meu filho, rueu meu bolso. Olha aqui, ó, a conta do hotel que Jane fez estar hospedada. Olha, Cleiço, eu não tô entendendo por que que Jane fez estar em hotel, hein? Desenvolveu uma tal de uma fobia de rato. Bota aqui, meu amigo. É, boa. Fobia de rato? Nunca teve isso agora. Fobia, meu amigo. Se nós não resolvermos o problema desta catita logo aí, meu filho, quem vai virar fobia é nóis aqui. Fobia de rato é nóis, de tanto pagar dinheiro com o diabo de hotel. Eu já andei no hotel de rico, né, Negão? Tu tá ligado, né? Eu não. Eu já fui no Rio de Janeiro, eu fui naquele Copacabana Palace, ó. E aí, foi caro? Não, eu só fui lá na calçada, olhei e saí. Eu não fiquei lá, né? Ah. Muito dinheiro, né? Faz sentido. Aí, Léo. E aí, vigaristas? Serviço feito, hein? Pague meu dinheirinho. Tu ainda tá com a ratoeira na mão, rapaz? Não. Isso é um celular, tá vendo, não? E ainda é um Mickey na ligação que quer falar contigo, ó. Alô? Ele é ignorante, viu? Ele é ignorante, velho. O Mickey é assim, perguntou besteira, leva rasteira, meu. Gosta de discutir, rapaz. A gente não combinou de você comprar um monte de ratoeira e espalhar pela casa todinha? Já fiz tudo, e por isso que eu tô cobrando meu dinheiro. Já espalhei na gaveta das madame, já fiz tudo, só falta essa, vim só pegar meu dinheiro. Tome, tome isso aqui que vai ajudar. Isso aqui vai solucionar o problema. Vai lá, velho. Isso aí, né? Isso aí, né? O queijo. Aqui não tem queijo, aqui em casa. E como não tem queijo, é o parmesão que eu misturei com água, o restinho que tinha, balancei, sacudi, e fica aí um aroma de queijo. Ele vai dar só um cheirinho. Quando o rato cheirar, vai pensar que é queijo. Vai bordeiro. Isso é pra matar o rato. Gostei da ideia, viu? Gostei, velho? Agora não esquece de me pagar, não, viu? Faz teu nome. Às vezes ele pensa. É demais. Rony Cleis. Diga. Pegou o rato? Relaxa, fique tranquilo, confia no seu gato aqui, rapaz. Ué, vou pegar. E tu, Vadim? Fazendo o que? Eu tô cuidando do animal que está dentro de mim mesmo. Aham, sei. O bicho preguiça, né? Não entrega, não. Vem cá. E Jennifer? Vai voltar desse hotel, não, é? Minha filha, diz que só volta quando não tiver rato aqui. Só que o problema é que nós estamos no tempo das racas magas, né, minha filha? Nem rato, nem vaca. Esse tempo já passou, Rony Cleis. Como é que é? O tempo das vacas magas passou? Só se as vagas vão pro brejo, minha filha, porque não passou, não. Pelo amor, se as vacas vão pro brejo, eu não sei. Mas Mário Alberto vai rumo ao estrelato. Eu ouvi ovo estrelado? É pouco café. Onde é que tá o ovo estrelado? Ai, Rony Valda, é que Mário Alberto fez uma parceria para ser garoto propaganda do creme de massagem. Mão boba. É o quê, porra? Eita. Quer dizer que o doutor vai aparecer na TV fazendo propaganda, oi? Por enquanto, ele vai apresentar apenas uma live da marca, mas é por enquanto. Mas pra isso aí não precisa de modelo, não? Uh, 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 uh. Tá falando com ela? Marido massageando a mulher, ainda vão pagar por isso. Com licença, que eu vou aqui cuidar da minha pele, da minha cutis, para estar linda hoje à noite na live. Ai! Agora, ao contrário da marca, o que a mão dele não tem nada de boba, viu? Peraça. Aí! Tá aí o rapaz que vai ganhar o dinheiro com as mães. É isso aí, com as mães. Iria! Se você não tivesse colocado uma ratoeira na gaveta das minhas cuecas, eu quase ia ter perdido meus dedos, seus idiotas. Clésio, a gente mirou num rato parrudo e acabamos pegando um veado grisalho. Não dá certo, hein? Meu Deus do céu. E aí, agora, como é que tu vai fazer a propaganda lá do crime? É claro que eu não vou por culpa de vocês dois. É qualquer porra. Aliás, toma, Cleis. O que é isso aqui? Os remédios que eu comprei para tratar da minha mão e vocês dois estão me devendo. Meu Deus do céu. Aí eu perdo? Meu Deus do céu, velho. Nós temos que dar um jeito nisso aqui. Cara, eu vou arranjar a solução ou eu não me chamo Roni Cleis. Deixa comigo. Faz teu nome e o meu também, Cleisio. Vadinho. É o que, Cleisio? Eu não achei a solução, velho. Eu acho que eu não me chamo mais Roni Cleis. Ô, Cleisio, pelo que eu estou vendo, viu, as mães que vão ser usadas agora vai ser as mães da açãozinha no teu cospesso aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Os garotinhos. Peguei o rato. Peguei o rato. Pegou, Vadinho. E ele está aí na tua mão, é? Não, estou fazendo uma prece. Está vendo? Não, não. Tu não sabe que eu sou religião. Meu Deus do céu. Deixa você ser nojento e ceboso. Vai botar esse rato em outro lugar, pô, que mundo. Tito vale botar no lugar que você não vai sair mais nunca, viu, meu ratinho? Ah, foi magra. Eu tive ele que aguardadinho, viu? Tive uma ideia? Uma ideia, Cleisio? Uma ideia? Uma ideia, Cleisio. Por que tu saiu daqui se a ideia estava na tua cabeça? Cleisio, tive uma ideia. Qual é a ideia, Cleisio? Bora procurar o Maroberto? Depois eu te contar a ideia. Bora. Ele sempre fica aqui em cima. Ele sempre fica nesse quarto. É o quarto dele. Ei, meninos. Oxe, cadê eles? Cadê eles? Cadê os Rony? Cadê? Ah, José, Bisson. Tu viu os Rony? É, Sam, olha lá aí que eu estava procurando mesmo porque eu tive que voltar por causa das costas para dar que o negócio me deixou lá. Se teve algum problema aí, esqueci. É o quê, homem? Faça uma focinha aí, eu lhe ajudo, vá. Como é o nome daquela escola de samba do Rio de Janeiro que tem uma águia como símbolo? Ah, é a minha escola de samba, Portela. Pois pronto. Eu fui buscar a roupa de massagem do doutor que estava lá na costureira, ficou pronta. E o que é que tem a ver a roupa do doutor com a Portela? É porque eu levei na costureira justamente para a Portela no forno. Entendeu? Ó, essa aqui é a mala do rato, viu? Eu sei que o bichinho foi pego por uma ratoeira por aí, mas não precisa chamar ele assim também, não. Deixa ela aqui que o rato tem um destino para ela, viu? Hum, sei. Quero minha recompensa, viu, garotinha? Recompensa para achar a mala do doutor Cada um Sei não Ai, como dói, meu Deus. É só passar o efeito do analgésico e volta a doer. Dindon! Está na hora de fazer gelo, esposo. É para lá, encosto. Já falei para não me chamar assim. Ah, mano, trisal, né, mano? Nós três é casal, relaxa. Isso lá é jeito de tratar o esposo dedicado, rapaz. E vocês fiquem quietinho. Perninho na sua de vocês. Eu perdi várias clientes com a de vocês dois. Isso. É de que, rapaz? Pronto. Arraia-se a site paulistana toda. Já sabe que eu vou estrelar na live hoje à noite. É, isso aí, hein? Iria estrelar. Olha o Cavaleiros Apocalipse fizeram. Meu Deus, o que foi isso? O que é que vocês andaram aprontando, hein? Os esposos, ele prendeu as mãos na aratoeira, né? Ai, é lesado. Eu não acredito que eu não vou ser mais a garota propaganda desta live. Eu não posso passar essa vergonha no grupo do Zap das madames do Jardim, Maroberto. Não, não, não precisa. Não precisa. O Maroberto pode passar os macetes pra gente e você continua sendo a estrela da live. E tu vai fazer teu nome, maninha. É? Impossível. Impossível o quê, rapaz? Anos de especialização. Eu não posso colocar minha credibilidade em risco. Mas pensando bem, essa ideia de Rony Cleicinho não é tão ruim, não, viu? Não, tá vendo? Meu amor, é uma técnica muito difícil pra se ensinar assim. Não precisa de nada disso aí, não. É só uma demonstração. É um pouquinho só. Não tem que aprender a técnica toda. Justo. Maroberto, sabe o quê? É que eu não queria dar gosto pra minhas amigas invejosas, entendeu? Quem? Se vocês querem aprender a massagem, eu preciso de alguém pra fazer a massagem na prática. Alguém viu a caixa de primeiros socorros? Eu tive que voltar por causa das costas, pra pegar um negócio e me entrevei todinha, deu um jeito nas costas. Tá vendo? Achamos já, pessoas. Virina, hoje você vai ganhar aqui uma massagem de graça. De graça, meu filho? Até a injeção no olho de sopa de cebola. Vixe! Ó, doutor, a roupa dela está aqui, da massagem. O que eles vão precisar dela pra agora, não? É só um treino. Por favor. Treinamento, treinamento. Você vira até aqui. Graças a Deus. Vira pra frente assim. Toda quebrada. Então vamos agora à primeira lição. Como? As mãos de vocês tem que parecer de um lutador de Kung Fu. Batidas rapidinhas nas costas pra distensionar a musculatura. Entendeu? Ah, velho, isso é comigo, então. Devagar. Não, maninho, não? Não, assim, não, maninho. Não, devagar, mas ensinam, pelo amor de Deus. Não! Me aleijaram. Me aleijaram, pelo amor de Deus. Meu Deus, tibirina. Vocês tomaram. Vocês fizeram com tibirina, pelo amor de Deus. Deus do céu. Deus do céu. Eu vou cantar, eu vou ficar assim para sempre, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Olha só, vocês querem ser massagista, aprender a fazer massagem, peguem meu livro lá na sala de TV. Eu detesto começar com um principiante. Detesto. Meu Deus do céu, ajude ela aí, José. Severino, que eu vou te ajudar, Severino, levar tu para o quarto, mulher. eita. Zé, Bisson. Tu não sabe que eu sou prestativo. Ah, sei, sei. E agora, Cris, o que a gente vamos fazer, negão? Sei, mas eu não sei. Eu estou em episódio todo dia procurando a solução e não acham. Vai vestir essa roupa logo para nós fazermos o diabo deste massagista? Eu vou pegar aqui. Eu vou vestir. Acho que a solução é essa. Tira o limpa. Oi, Whindersson Nunes. Existem vários tipos de massagista, sabe isso? Vasso tipo de massagista? Cadê as massagens de conforto? Eu estou lembrando de dois agora para lhe contar. Você tem dois? Existe a massagem relaxante, que é para você relaxar, e tem a massagem que é estética, que ela ajuda, é criador em você. Você sabe muito bem sobre isso. Ah, então foi o caso da minha mulher, cara. Ela foi fazer uma drenagem para diminuir o inchaço. Rapaz, a massagista apertou tanto a mulher que ela veio parecendo um cururu, mais inchada ainda, ó. Essa é a coisa de gente que dá desculpa do estômago alto. Ah, é? É, a pessoa fala assim, não, eu estou assim porque eu tenho um estômago alto. Que alto o quê? Dois metros de estômago? Tá muita buchuda. Muita buchuda, rapaz. Muita é gorda, fica fingindo de agar. Agora, falando em massagem, eu tenho uma dúvida. Que dúvida. Uma dúvida muito duvidosa. Porque toda dúvida ela é meio duvidosa, né? Essa é muito duvidosa. Tem sempre um porquê nas dúvidas. É, se eu marcar uma acupuntura e eu furar, eu vou ter feito a acupuntura do mesmo jeito? Pode ser que sim, cara. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o problema com massagem é com os Rony, aí é que o negócio fica diferente porque tem até que estudar livro. Quer ver? É? Presta então. Siga. Siga. Vamos aqui. Rony Cleicinho não precisa mais recorrer ao livro. Eu convenci o Mário Alberto e ele vai conduzir vocês durante a live. Aqui só tem emoji, né? Só tem desenho. É porque o livro é em chinês. Mário Alberto, a técnica de massagem dele não vem da China? E ela é tão exclusiva que só vocês saberão depois de mim. Portanto, cuidado. Calma, ela. Só podemos começar a live. Sim. Ô, já tô pronto para as lives, hein? Botei o paletó do esposo e tô com o cabelo igual do G.S. Carey. Pronto. O Ace Ventura faz a live pra gente. Aquele filme. Eu vou ser o cinegrafista? Você mesmo. Lembrando que eu estou fazendo isso por conta do patrocínio, tá? Rony Cleisson, vamos começar agora a live. Eu vou sair pra você me chamar e eu fazer aquela entrada triunfal. Pode ser. Vai lá. Vai dar tudo certo. Deixa comigo que eu faço você brilhar. Isso. Baca a pau, bora. Irmão, irmão. Estão falando aqui, escrevendo aqui que é pra aceitar pra live, mano. Porque já deu o horário, rapaz. Fala que aceita. Eu aceito. Aramel não me faz esse papel, Aramel. Oh my gosh. Eu devo ter dançado polidenses na cruz. Ah, tá no ar. Tá no ar. Ele é o nosso mentor e um dos maiores massagistas do Brasil. Ele tem uma técnica chinesa que ele aprendeu aonde? Na China, né? Porque não tem como ir no Japão e aprender o negócio da China. Ele foi lá buscar. É longe, é caro. A técnica é revolucionária junto com o nosso patrocinador, o creme mão boba. Aquele que quando você passa, você diz, oba. Anda rápido com isso pra não explorar tanto a um dito. Olha, já está aqui na live. Live é ao vivo no momento. O doutor Mário Alberto vai falar com vocês agora, hein? Vai lá. Olá, pessoal. É um prazer estar batendo esse papo com vocês. Olha, já estamos com mais de mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado. Anote aí o meu arroba marialberto.dr Me segue. Mano do céu, se te enxergar, você não vai enxergar pra fazer a massagem, mano. Desisto. Vai desistir pra onde? Não vai desistir. Não tem nada de desistência. Agora a gente vai chamar pra fazer a graça da galera. Ela mesmo. A nossa modelo, mão boba. Sãozinha, vem pra cá, vem pra cá. Mano do céu. Ela vem toda animada, hein? Porque ela vai brilhar hoje. Brilho. Hoje o nosso massagista vai usar as técnicas de Mário Alberto. Ele já está aí, o massagista, pra entrar? Ô, porra, misera. Olha aí, Cleiton. Eu não sei como foi que eu consegui entrar nessa roupa agora. O mais difícil vai ser sair dessa misera. Ao vivo, ao vivo. Tá apertando o meu tórax. Ao vivo. Ao vivo. Quem é que estou morto aqui, tendo essa roupa? Ah, tá na filmagem, é? É a live, é? É. Ah, porra. Ah, é povo. Ô, velho, você está filmando, não é a sua cara. Vire a câmera ao contrário, animal. Isso aí. Ô, miserável. Bando de misera. Você que está com a espinhela quebrada. Ó, quem chegou aqui, ó, é massageiro. Vou meter a mão de com força. Eu sou um mão bobo. Eu vou meter ele a lapada. Pois, chegue logo. Chegue logo que eu quero brilhar muito. Clayson. O que é isso? Clayson, Clayson. Ai, Clayson. O que é isso? O que é isso? Clayson, me diga uma coisa, Clayson. O suor só pra cima, sabe? Não. Ai, Clayson. Ei. Ah, eu logo vi. Vocês trouxeram o rato pra cá, foi, bicho? Que rato, mano? E dentro dessa mala estava um rato aí que eu coloquei, meu amigo. Meu Deus do céu. Ah, santo camungô. Ai, socorro. Não tem um rato dentro de mim, porra não. Ai, que rato aqui? É só aquecimento da live, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Relaxa. Socorro. Cancela, cancela a live. Eu vou morrer. A rato do demônio. Mano do céu. Estão falando aqui, mano, que as massagens do Mariberto usa tudo o rato, mano. Pera, meu. Tu não sabe que eu sou curioso. O que é que está acontecendo aqui, hein? Era uma live pra atrair clientes pro Mariberto, cara. Acabou que os ratos roeiros ronem, meu irmão. Poxa, velho. Vocês não sabem, eu não acredito. O patrocinador acabou de me ligar dizendo que vai nos processar por associarmos o produto dele com ratos. O que vocês fizeram? Ô, velho. Ô, negão. Vocês não têm noção. Aonde é que o rato queria fazer moradia? No castelo de Greice. Ô, de vadinho. Eu estou arruinado. Ô, porra. Mas vocês de novo? Não acredito. Olha aí, Cleício. Eu acho que nós dançamos, viu? Cadê, vadinho? Cadê, meu amigo? Tô morrendo de fome. Meu estômago tá roncando. Mais o que dona Santinha quando dorme sem dentadura. Ô, velho, mas você é muito esfomeado, viu, negão? Porra, você, velho. Enche o saco. Não atrapalha a minha arte culinária. Olha aqui, negão. Coisa linda. Que cheiro é esse, hein? É um perfume novo. Tá sentindo, né? Eu comprei ontem, ontem, ontem. Ah, meu Deus. Eu tô falando das coxas, jumento. As coxas. Tu percebeu, né? Eu tô treinando. Olha, agachamento. Todo dia tá mais grossa, né? Bota o meu aqui e sai da frente que eu quero assistir TV comendo, vá. Bota aqui, vá. Ô, velho, eu vou dizer, você encheu o saco de hora em hora querendo ver o frango pra saber se tava pronto. Tá quente, tenha calma. Não pode comer comida quente, não, nojento. E o melhor ainda é que Gênesis e Cleis. Ainda tá no Paraguai viajando, a gente vai poder comer a parte dele. É mesmo, ó. Eu como um, eu como a outra. Bota aqui, pô. Calma aí. Não acredito, não. É o quê? Comendo peru de novo e ainda na sala, Ronivaldo. Tem pena, não, é? Não, geralmente o açougueiro tira antes, viu? Oi, mas é porque nós estamos fazendo a dieta do açaí. Que dieta do açaí, menino? Faça o frango aí no fogo que nós comemos. Por isso que a conta estava quilométrica no açougueiro. Inclusive, tive que pagar. Com cheque sem fundo, né? Irmãzinha, eu já te disse que eu te amo hoje. Eu te amo, viu? Pegue só uma, viu? Só essa. Ronivaldo, família passa as coisas menos pra dinheiro. Vocês estão proibidos de comer carne aqui. Até pagaram o que devem. Ai, meu Deus, aí eu perdo. Tu não sabe? Tu não sabe? É que ele é fartioso. Deixa o rapaz comer, deixa de coisa. Olha a cintura dele de fartioso. Vão levar essas duas coxinhas lá pra dentro. E se quiserem comer, é sem mistura. Ou então, pague a conta no açougue. Mas quer dizer que não pode nem assistir televisão também, não? Isso não se faz, não, viu? Vão, 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 vão. Nem comer, nem assistir televisão. Vamos resolver isso aí. Quero bem parar ali. Aramel, meu amor, como você tá... Gente, que elegância é essa? Que roupa é essa, meu James Bond? Não, chãozinho, eu vou de bonde não. Vou até mesmo, mano. Me faz esse papel, Aramel. Que roupa é essa, meu amor? Ah, eu vou trabalhar lá na churrascaria dos meus brothers, né? Vai ter umas promoções lá no Rodígios de Carne hoje, vai estar lá uma pá de gente. Aí eu vou lá fazer esse trampo de garçom, mano. Ah, é? Ah, Aramel, então o que é que você acha de... fazer um rodiziozinho comigo antes de você ir pra lá, hein? Ah, já tô coletando os cavaquinhos, ó. Nós é churrasqueiro, tá, mano? Nós serve as carnes, hein? Ah, o Aramel vai ajudar no nosso churrasco? Que churrasco? Nosso churrasco? Tô sabendo, não. Eu e Jennifer estamos investindo numa marca de carne vegetal que ajuda a derrubar gordura localizada e salvar os animais. Vamos ficar ricos? Carne vegetal? Deixa eu ver, o que é isso? Tcharam! Carne vegetal. Cleiço e Jennifer mandaram diretamente de Paraguai pra nós. Gente, quem é que vai querer comer isso? Carne verde? Justamente. Vamos apresentar ao empresário do ramo fitness. Ele não come carne, só come ovo, leite, é... Tem um nome pra isso? Como é que você é? Eu esqueci... Eu sei! É pobre! Não! Ah, não, Aramel, quem não come carne, mas bebe leite, come ovo, é ovo lácteo. Isso! Ele é esse ovo lácteo. Eu só preciso de alguém que saiba fazer um churrasco maneiro porque sãozinha, se ele comprar essa ideia, eu junto com a rico. É o que, miséria? Quer dizer que vocês ficam ricos e nós, que também fazemos parte da família, não ficamos ricos. Pronto! Chegou o Vadinho pra lhe ajudar, Mário Alberto. O Vadinho pode lhe ajudar no churrasco. Aí eu ganho? Me diga aí, Mário Alberto, o que eu tenho que fazer? Diga aí, né? Explica ele aí, Mário Alberto. Vamos, Aramel. Aonde? Hã? Lu? Ah, tamo indo, tá, tamo indo. Falou, esposo. Vadinho, eu preciso que você asse essas carnes de vegetais para o nosso investidor ovo lácteo. É o quê, porra? É o que eu fizeram. Você agora entendeu que foi o meu juízo, mas você é bem doido com o investidor de ovo que late. Que história é essa? Carne vegetal, a única carne vegetal que eu conheço é a carne da planta do pé. Pois agora você vai conhecer a picanha de brócolis, a linguiça de couve e a maminha de espinafre. Meu querido, é igualzinho fazer um churrasco normal, tá? Vem cá, e o carvão pode ser de verdade ou eu tenho que botar a beterra para passar essas carnes aí? Não precisa nada disso. Usa a nossa churrasqueira elétrica. E se eu não quiser fazer? Sem problemas, Vadinho. Certamente você deve ter arrumado um bom lugar para morar por ter recusado o meu pedido. E se eu quiser fazer? Muito bem, parabéns, Vadinho. Você vai ganhar um bônus. Um bônus? Qual o bônus? Um bônus no meu conceito. A gente se vê no churrasco. Meu Deus do céu. Sei quanto não há sem carne assim, Vadinho. Vou perder meus músculos tudinho, velho. Quem não deve ter carne é sãozinha, né? Porque aquela ali a perder a carne do coração faz tempo porque o coração é duro. Ei, que cara de triste é essa, hein, Vadinho? Rapaz, o Manoberto pediu pra assar essas carnes aqui, mas não sei fazer churrasco assim, não, viu, velho? Churrasco? Tu falou churrasco? Sim. Churrasco? É, ele pediu pra eu fazer um churrasco pro avô dele, o avô galáctico, o avô láctico, eu não sei qual. É o avô que ele tem, eu nem sabia que ele tinha avô, na verdade. Ei, ei, e o melhor da gente fazer o churrasco é que a gente vai poder passar o dia todinho só beliscando. A gente vai comer bate-quê todo mundo só. Rapaz, eu vou dizer, faz tempo que eu não belisco com a maminha. Deixa eu ver essas maminhas aqui. que eu... É o que, miséria? Olha aqui! Olha aqui, Jesus! Tá caita verde! Oh, meu Deus do céu! É muito azar, meu Deus do céu! A gente nunca vence na vida. Quando vence, a carne venceu também. Oh, meu Deus! Ai, 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 irmãs! Tudo bem? Tudo bem vencida, né? As carnes regras, tudo pôde. Vem cá, o forte das feições. Mas você tá alinhado assim por quem? Vai pra onde desse jeito? Ah, mano, nós vai trabalhar lá na churrascaria dos brothers, né, mano? Hoje vai ter lá a promoção lá da disputa, mano. Das carnes, mano. Promoção? Promoção? Tu falou promoção? Promoção? Eu vi noção, eu não vi noção. Vamos ver esse negócio da promoção aí. É, mano, hoje vai ter lá, mano, é o seguinte. Quem comer mais carne em 30 minutos, mano, além de não pagar a conta, ainda vai ganhar uma pá de carne de churrasco, mano. Tá ligado? Ganha carne de churrasco. É? Eu tive uma ideia! Aquela mesmo que o Cleiço tem? Um pouquinho melhor. Qual é? Onde é que tá? É nossa chance. De quê? O vô Lactinho não pode comer essas carnes verdes e podres. Tem que ser carnes novas. Pegou? Pegou no ar? A gente vai com você, viu, Anamelo? Pra você não ir sozinho, você precisa de dor e segurança. Segurança, é. Pra segurar as carnes que você vai enfrentar daqui, papai. Vai que as carnes engolem você. Vai que as carnes engolem você vai ter que... Que sabendo, Zera. Eu sabia que nós íamos fazer o nosso nome. Josepso, não é repórter pra lascar. Nós íamos ganhar essa competição mole-mole. Eu já sabia. Oxe, né? Meu amigo, eu tô cheio de mal. Eu comi tanta carne que eu tô quase virando vegetariano, cara. Só tem carnes nobres aí. Pô, Josepso, vamos pegar esse colchão duro aqui e vamos quitar a dívida com o São Zinho, negão. Ei, boa ideia. E ninguém vai perceber que só tem picanha e maminha com colchão duro. Quem é que vai perceber? Meninos, meninos. Olha o que eu achei aqui na dispensa. Uniforme de cozinheiros. A roupinha. Mário Alberto está empolgadíssimo. Ele precisa de vocês, dos ajudantes. Josepso, liga a churrasqueira elétrica que eu vou preparar aquela baonese surpresa. Vixi, não sei se esse negócio dá certo, não. Vixe, da última vez eu tive foi diarreia. Assim, não deixa de ser uma surpresa, né? É a tal surpresa. Vamos embora, vamos se arrumando. Vamos se preparar, viu? Será que esse negócio vai dar certo? Vai dar certo o negócio, vai dar certo. Oxe. E aí, São Zinho, como vai o churrasco? Lembre-se que o futuro desse ótimo negócio está nas mãos dos nossos ajudantes, hein? Acho que tá indo tudo bem, Mário Alberto. Você tem certeza que tá sendo assado? Eu não tô sentindo o cheiro. Bom, de qualquer forma, o cliente vai mandar o motoboy buscar a degustação. Meu amor, quando eu cheguei aqui, os meninos, Vadinho e Josepso, já estavam com a mão na massa. Aí eu pedi a eles pra colocar o uniforme, né? Ótimo! Inclusive, eu vou ver como tá o estoque de carnes e já volto logo. Ok, ok. Assando no esquema... O que é que tá assando? Ai, não. Hã? O que foi isso da pérola, Rodrigo? Hein? É... Michael Jackson, tá ensaindo, ó. Ih, 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 au! É ensaindo o passinho do Michael Jackson. Mas não se preocupe, não, que vai ficar tudo bem. A carne vai ficar uma delícia. Ou seja, nem tenta. Nem cheguei perto, seus esfumeados. Aquela carne especial é pra alguém muito importante, tá ouvindo? Ó. Tá, tranquilo. Fica com o tagem. Ei, tu acha que ele percebeu? Eu acho. Ei, ei, ei. Percebeu nada, meu amigo. E aí, tudo que vem da gente, ele não espera nada bom, não. Tira daí, tira daí. Vai, 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 vai. Como é que tu bota essa carne ali? Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Que carne é essa aqui? Eu não falei pra vocês. Vocês estão proibidos de comer carne aqui. É uma carne maravilhosa que nós ganhamos num festival, num concurso, né? Aí a gente trouxe pra quitar a dívida com você. Tome, receba. Ai. Meu Deus, que nojo. Essa carne tem mais cabelo do que o sabonete de Mário Alberto. Eca. É porque é o pelo da vaca, né? É o pelo da vaca. Você com a carne é boa, orgânica. É uma carne maravilhosa. Essa aqui é sem conservantes. Vocês estão sentindo um cheirinho de fumaça aqui. Meu Deus. Meu Deus. Tá queimado. Tá queimado. Tá queimado. Tá queimado. Tá queimado o quê? É o incenso. O incenso do vizinho que tá com o incenso de queimado, entendeu? Aí você não é a bichona do condomínio, né? Então você vai lá e reclama com ele. Você é a síndica. Vai lá, reclame. Coisa feia. Ai, meu Deus. Era só o que faltava uma hora dessa, Ronivaldo. Um cheiro, um cheiro de incenso, cheiro de fumaça. O amigo pegou fogo em tudo. Eu vou lá ver se eu tô comendo alguma coisa. Vai, eu tô com você. Vai pra frente, cara. Calma aí. Mano do céu, vou te falar, hein? Eu já vi quem gosta de carne bem passada. Agora essa daqui parece que passou nos infernos. Meu Deus. Aí eu perdo. Aí, gostei, mano. Tá com as becasinhas legal, hein? O que vocês andaram afrontando aí, hein? Aromel, mas nós sempre temos o plano B, né? Não se preocupe, não. Essa carne era só de teste mesmo, então não tem problema. Ah, entendi, mano. Era o plano B de bombeiro, né, mano? Vocês quase causaram um incêndio lá, mano. Se liga, tá, mano? Ô, meu amor, você de novo, cara? De novo, meu amigo. Complicou, foi tudo. Perdemos tudo, alcata, perdemos a picanha, perdemos a linguiça, o acém, não sobrou, foi nada. E o coração? Não, o coração é outra história. Tô conhecendo uma menina aí, eu acho que vai dar certo. Não tô falando do teu nome, idiota. Eu tô falando do coração da galinha. Perdeu tudo, perdeu tudo. Só sobou esse colchão duro aí pra gente. Só isso agora. Mas isso aqui não é colchão duro, não. Isso aqui é colchão blindado. Olha o bicho de espécie de pedra. Como é que dá pra amaciar isso aqui, rapaz? E se o contrato de parceria... Tá aqui. O que foi, Valdir? A perna ainda? É, o Marco Jacks. Agora eu tô naquele passo, ó. Aí, tá com problema. Mas tá duro, não tem como amaciar, não. Tô com uma coxa dura, colchão duro. Tu não conhece nada pra amaciar colchão duro, não, assim? Ô, Mario Alberto, tu que é massagista, cara. Tu não tem nenhuma técnica aí, um produto, alguma coisa que possa massagear um colchão duro? Colchão duro. Massagear eu não vou, mas eu tenho um líquido natural chinês que eu trouxe. Ele é muito bom pra isso aqui. Passa no músculo, faz uma massagem, vou sentir a maciez voltando. Ah, é? Mas passa só um pouco. Dá um pouquinho, né? Um pouquinho no músculo, dá tudo certo. Resolve. Ah, entendi. Tu viu que o homem disse aí? É só botar um pouquinho no músculo e massagear, resolveu nossa vida. Bota, Jojão, bota. Resolveu nossa vida. Um pouquinho, rapaz, tem muito demais. Massagear. Ela tá muito estressada, viu? Essa carne, sabe o que que é? É o trânsito. Descanse, Carminha. Deixa ela relaxar. Quando ela relaxar, ela remunercer. Vai ficar show aí. Babá. Ai, ai. Ai, ai. Muito bonitinho, viu, seu Aramel? Foi pro Rodízio e esqueceu, eu e o Mauro e Alberto. Ah, claro que não, né, Sãozinha? Na verdade, eu peguei esse trampo lá na churrascaria, foi pra ganhar os vouchers, mano. Pra levar você e o esposo pra comer lá. Estou tão ansioso, eu não consigo relaxar por causa dessa expectativa. Oh, olha as pressão, hein, esposo. Olha as pressão. Fica lá, hein, coxa, foi que eu não gosto de mexer assim. Ah, relaxa, mano. Trisal, né, mano? Nós três é casal, né? Tudo pronto, viu, negão? O churrasco já tá pronto e já mandei pro motoboy. Vem cá. Deu tudo certo? Aham. Ela é a minha lerda. Não, eu até que achei ela boa, viu, pra mim. Ela tava essa, sabe, gente? Perfeito. Gente, uma salva de palmas pro Vadinha. Que nem de agadão, que nem de agadão, que nem de agadão, que nem de agadão. Tá, mas cadê o churrasco? Opa, opa, opa. A gente não ia nem guardar as amostras, viu, mas resolvemos passar na cara de vocês. Olha aí, que churrasco top, top. Bonito, hein, mano? Aí, tá com as caras boas, o cheirinho tá bom, tá até melhor do que lá da churrascarinha, mano. Olha, eu tenho que concordar sim. Parece uma pequena de primeira. É. Até o cheiro é igual. É, velho, não é aquela cor assim, ah, e tal. Ela é antes da primeira, depois da segunda, ela tá ali entre trigésima e quarenta e gésima, sétima. Mas ela é muito boa, viu? É diferenciada, né? Eu duvidava da capacidade de vocês, mas eu acho que vocês estão, ó, de parabéns. Não estou tão convencido assim, não, hein? Ah, até parece, esposo. Tu que é todo desconvencido, mano. É, pra lá, encostou, olha só. Passou um pouquinho do ponto, tá vendo aqui? E eu acho que vocês são merecedores de começarem a comer a carne primeiro. Não. Inclusive, queria pedir desculpa por ter impedido vocês de comer a carne. Nada que é isso, ó. Ei, fique tranquilo, viramos vegetarianos. É. Tiveu tanta carne que viramos vegetarianos por um tempo. Fica à vontade, ó, tá uma delícia. Pode encher o bucho. Fiquem à vontade, tá uma delícia. Como é que é, meninas? Olha aí, ó. E aí, Mário Alberto? E aí, não é delícia? Essa carne é falsa. Ô, velho, pera aí. Aí também é enredo mais. Ó, amor de Deus, ó. Dizer que ela não é verdadeira, tudo bem. Ela pode ser, não ser verdadeira. Mas falsa também ela não é, não. Não venha me ofender, não. Pera aí. Exagerado. Como é que vocês se livraram daquela... Daquela coloração verde que tinha na carne especial? Como? Carne especial? Uma carne estragada? Ô, negão, eu vou dizer, você quer me dar logo pra cima de mim? Uma carne velha que parecia bagaço de cana que a porca da mamãe chupou. Eu joguei aquilo no lixo e pegamos essa carne na churrascaria, né? Eu não acredito, eu não acredito. Vocês jogaram fora. Vocês jogaram fora o único protótipo da carne vegetal no lixo. Carne vegetal? Sim, aquela carne era verde porque ela era de brócolis. Minha amiga, aquele ali parecia o filé de Hulk. O nosso investidor, ele é ovolacto? Sim, pois é, por isso mesmo, a gente pensou no seu avôlacto. Eu disse, o avôlacto não pode morrer comendo cor de verra. Vai comer capim? É cavalo? É jumento? Não só comer capim? Bonifaldo, ovolacto é quem não come carne, só bebe leite e come ovo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então vocês mandaram uma carne verdadeira pro nosso investidor vegetariano, ovolacto? No tempo, ou seja, por isso a gente frita dois ovos, eu tenho dois, ele tem dois, nós frita os ovos, tudo isso, são quatro ovos. Nós mandamos os ovos com o leite pra ele, com abacatada, abananada, mãozada. Meu querido, ele vai saber que tudo não passa de uma grande fralde. Ah, pera aí, né? Grande fralde também não, né, mano? Uma fraldinha, né? Ô, misera. O diabo dessa luz é piscando direto, miserável. E o pior que eu não consigo alcançar, eu te pego, luz nojenta. Tá parecendo um vagalume dançando funk. E aí, eletricista de Itaubaté? Consertou aí a fiação? Não para de piscar, negão, pisca-pisca direto. Ô, meu pai, ô, misera. Tô, velho. Vem cá, velho. Tu vai pra onde vestido de William Bonner? Gostou, mas... Rapaz, eu fui convidado pra ser repórter de um programa de televisão, mesmo. O programa se amostra. Como é que tu conseguiu arrumar um emprego assim? Isso era parceiro de Zé, foda-se. Mas Zé foi pro Paraguai com o Cleis, aquele negócio todo. Me indicou lá e eu prometi rachar o cachê com ela e pronto. Tô aqui. Não, velho, conte pra nós aí. Como é que é esse negócio de TV mesmo? Como é que é ser apresentador de TV? Explique direito isso aí, velho. Rapaz, é um teste. Acho que eles vão fazer. É um teste. Se eu der conta direitinho da parada, aí eles vão me empregar, contratar direitinho. E a pauta aqui é pra entrevistar um vidente paranormal. Um vidente paranormal? Esse cabo aqui, hein? É tudo, né? Ah, aconteceu comigo uma vez isso aí, esse negócio de vidente aí, já viu? Foi bom. Eu fui, eu fui, não vi dente. Aí o cara disse assim pra mim, ó. Você vai perder uma nota de cem reais só olhando as cartas. Não é que eu perdi, velho? Eita, perdeu como, velho? Pagando a consulta. Deu dinheiro e o Cleis me enganou. Mas vem cá, velho. Posso ser o cameraman desse teu negócio aí de repórter? Ah, rapaz, eu vou chamar a Aramel. Você não pode não, que você vai terminar esse conserto aqui. É verdade, negão. Mas faça o seguinte, vamos comigo me ajudar que eu preciso de materiais pra poder parar com esse pisca-pisca, né, negão? Sim, vamos lá. Vai, pera ali que eu vou pera aqui. Bora, vamos sim, bora. Olha onde é que esses meninos deixaram esse telefone. Alô? Alô? Porcaria de fiação. O que acontece? Estou tentando trabalhar em home office e o meu computador fica piscando. O que é isso, velho? Trabalhando, doutor Marabé. É. A última vez que eu fui limpar seu computador, eu vi foi um site de corrida de cavalo. Você ganha? Isso, fiquei entre nós dois. Por favor, a sozinha não pode saber que eu estou apostando em cavalo. Oxe, mas ela também não faz a mesma coisa. A sozinha está apostando em cavalo também? E ela não apostou no jeguinho do aramel? Eu gostei doido. Mano, quem foi que deu esse anel aqui de presente pra sozinha, mano? Pergunta pra ela. Cê vê? Mais é menos. Fala nada. Cê vê? Hum? Cê sabe de onde veio esse anel, mano? Claro, aramel. De uma joalheria, né? Ó, hoje eu tô de pouca conversa, viu? Mano do céu, isso tá sinistro hoje, mano. Ô, negão. Eu vou dizer, velho, se continuar esse pisca-pisca aí, eu vou ligar pro... O Didi é loco pra nós fazer uma rave aqui. Porra, sério. Eita gota serena. Rapaz, não cai. Um raio não cai no mesmo lugar. Dois raios, rapaz. E agora? O que tá acontecendo aí, pai? Rapaz, sabe o paranormal que eu ia entrevistar? Ah, é. Ele ficou paranormal quando veio um raio e caiu na cabeça dele há um tempo atrás aí. Sim. Agora veio outro raio e caiu exatamente na cabeça do corno de novo e ele perdeu os poderes. Outro? Outro raio. Mas isso aí não é um paranormal, não. Mas isso aí é um para-raio. Aí eu me lasquei. Onde é que eu vou arranjar outro paranormal pra entrevistar, rapaz? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Pati. Se a gente não ajeitar essa luz aí, nós não vamos prever nenhum presente, viu? Ô, rapaz, tu já olhou a caixa de força? A caixa de força que fica no banheiro? Que caixa de força do banheiro é, rapaz? É porque lá é onde a gente bota mais força, né? É. A caixa de força é aqui atrás da cortina, besta. Porque tu não me disse antes, miserável. Sai do meio, sai do meio aí. Agora fica atrás aí porque o negócio é perigoso. Isso aqui é só pra especialista, viu? Sim, senhor. Vou logo te avisando. Não é pra qualquer um, não. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vi no filme de Herbert Hincha. Isso. Olha, sempre no filme tem um botão. Aqueles bichos vermelhos e um verde. E um azul. E um amarelo. Aí você fica dizendo, qual será? Claro que é o vermelho. Agora tem que saber, né? É assim, né? Chega aí só... Ah, não. Vem cá, essa luz tá piscando ainda. O que acontece, hein? Ô, miserável. O que foi? Você não tá vendo que eu tô em choque? Acabei de ver minha vida passando em frente aos meus olhos. Parecendo um filme. Ah, muito bonito. Vendo filme sacanagem ainda aumenta a conta de luz, né? Esse aí só pensa em dinheiro, viu? Você é capaz de apostar o puro sangue pro dinheiro. Como é que você sabe que eu estou fazendo aposta de corrida de cavalo? Eu preciso limpar o meu computador urgente. O que é, né? Ai, tu viu aí, macho? Eu descobri um segredo do doutor Marabéto. Foi depois do choque. Ah, mas isso aí... Deve ser besteira tua, velho. Não é isso não. O chute tá inventando. Rapaz, diga aí se tu tá vendo mais alguma coisa do futuro aí? Diga aí. Ah, eu vejo que essa menina vai entrar já já e vai esquecer de alguma coisa. Onde eu vou que eu vim? Gente! Quando é que vai ter que voltar pro catástrofe? Trabalar aqui na costa me deixou lá se teve algum problema porque... Esqueci! Tá vendo? A gasa aberta ela esqueceu mesmo, mano. Que disso? Mas diga aí, faça uma forcinha que a gente ajuda. É, é, é. Como é o nome da pessoa que nasce na Alemanha? Alemão, claro. Pronto. Não vou poder trabalhar hoje. E que tem a retrabalhar com alemão? Vai ver, ela tá previsando do avidente pra alemão. Hoje? E eu marquei mesmo com o avidente hoje à tarde. Como foi que tu adivinhou, Vadinho? Ah, sei lá. Mas não vai mais não pra vidente de um não porque você está diante do maior vidente da atualidade que vai ser lançado no meu programa, o grande Vadinho Pitanda. E vamos simbora porque a primeira leitura de mão vai ser pela metade do preço. Será, negão? Ô, velho, não tô acreditando não. Será que eu tô com esses superpoderes? Ou foi só um choquinho? Às vezes é só um choque, né, velho? Rapaz, tu não se lembra não do caba que levou um raio na cabeça e ficou com o superpoderes? Eu acho que foi a descarga. Eu acho que vocês têm que ter cuidado com essa descarga aí e vocês não entraram pelo cano, viu? Ô, 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 velho, mas ó, tu vai ter que me entrevistar, né? Tudo bem, vai me entrevistar. Mas ó, vai devagar. Besteira, mas... Besteira que vai ser só uma perguntinha, velho, a besta que eles vão mandar lá e você responde e pronto. E a minha consulta? Já, já. Porque agora nós vamos ter que preparar a estrela pro programa. Aliás, vamos lá dentro no quarto de Zé, foi que ela tem uns breguetes lá que talvez dê pra vocês, viu? Vamos fazer meu nome, Marquinha, vamos? Vamos fazer meu nome. Ei! Tem alguém aqui? Ah, mano, tá aqui, né, mano? Aí, papo reto, Sãozinha, eu preciso saber, mano, de onde é que veio esse anel daqui, mano? Aramel, pelo amor de Deus, que coisa feia. Você anda mexendo nas minhas coisas, Aramel. Mano, eu não tenho dinheiro, tu não tem dinheiro, Mariberto não tem dinheiro. Quem foi que te deu isso aqui, Sãozinha? Meu amor, é porque é algo secreto. É os admirador secretos, né, Sãozinha? Nós não era trisal, Sãozinha? Tá bom, Sãozinha, tá bom, você vai ver, mano. Calma, meu amor, não é isso que você tá pensando, não, não é isso. Eita, o que foi que deu nele, hein, que ele tá o dia todo dia assim. Deduziu algo errado de mim. Mas não tem problema, porque eu vou usar o meu charme pra reverter isso, você vai ver. Eu acho bom tirar o cavalinho da chuva desse negócio, dessa aposta, viu? Cavalo, aposta? Sãozinha, eu não sei nada sobre corrida de cavalos, é mentira dela. Menina, que corrida de cavalo? A gente tá falando de Aramel. Ah, bem, é, Severina, por favor, eu preciso que você faça uma faxina no banheiro lá da suíte. Ah, doutor Maraberto, não vai dar, não. O Vadinho disse que ia marcar uma consulta pra mim, dividência de limão, mais barata, metade do preço da vidente que eu marquei, não posso perder isso, nem a pau. Vadinho não lê nem livro, vai limão? Ah, isso não soube não, é? O quê? Olha, hoje ele fez uma previsão de que ia chover aqui em São Paulo e ia dar enchente. E não deu não, enchente, deu. Severina, mas sempre que chove em São Paulo, dá enchente. Eu, hein, vou cuidar do meu marido 02, antes que dê calamidade pública. Aramel! Aramel, meu amor! Severina, me diga uma coisa, esse negócio do Vadinho fazer adivinhação, como é que aconteceu isso, hein? Ele levou um choque hoje cedo, depois desse choque ele tá prevendo é tudo. Sabe o que que é? É ter um cavalo novo aí, chama Amor. Será que ele sabe se o cavalo vai dar um bom trote? Nunca vi cavalo falando de telefone, não. Esse menino faz papel, eu tô andando muito com aramel, hein? Eu vou ver onde ele tá, por favor. Não, doutor Maravet, nada disso não, aramel não. O vidente vai atender. Com vocês, Vadinho Quitanda. Ah, delegadinha, delegadinha! Olha! E é o próximo? Eu, eu, eu! Vem aqui, pelo amor de Deus, lê! Olha, eu vejo aqui um pacote de farinha, um pacote de feijão, um pacote de açúcar, macarrão. É a lista do supermercado, é essa aqui. Ah, você está aflita, um pouco nervosa. Você anda meio agoniada. É, desde que o Braguinho... É, 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 o que é que tem? Não, 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 não. Não intrometa, senão atrapalha. Desde que ele começou com esse negócio de motorista de aplicativo. Você conseguiu ver isso aí? Só olha na minha mão? Não, na tua zunha, que ele está toda comida, rapaz. Tanto está martigada velha, cuidado com isso aqui. Você vai tirar o esmalte, amo. Eu não uso nem esmalte. É o esmalte do dedo que ele está falando. Ah. É, eu vejo também aqui, descendo por aqui, merdendo pelo suvato. Já vê no suvato? Ah, sim. Olha, eu vejo aqui nas profundezas das axilas. E você vai comer muito doce. Algumas coisas coloridas, doces coloridos. Até o gosto da sua boca de unha suja vai ficar diferente. Obrigada, mestre. Eu vou procurar esses doces coloridos e seguir meu destino em paz. Vá, vá. Oh, oxe, lê, pata. Vadinho. Não é vadinho, não. Aqui não é vadinho, não. É vadinho que tanda. Olha a obra. Eu quero saber se você é mesmo vidente. Sim. Você consegue fazer previsões sobre apostas? Pode apostar que sim. Claro. Então, vamos lá. Eu vou fazer um teste. Você acha que vale a pena apostar no amor? Amor? Muito amor! Apote no amor! Sim. Você tem que apostar no amor. No amor, você vai se dar bem, hein? Eu não sei, não. Disseram que o amor é meio cego. No amor, você vai ganhar. Muito! Muito! Olha! Obrigado. Vamos ver o que vai dar. Vai, amor! 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 Mano, você tá aí então, né, mano? Fiquei sabendo que você tá aí pagando dos videntes, né, mano? O vadinho que tanda só atende com a hora marcada. Sim. Não, não. Eu só quero uma coisinha aqui, ó. Eu quero saber aqui o que é que ele vê nesse anel, mano. Hum! Bota aqui. Isso aqui... Diamante vagabundo, viu? Ah, mano. Eu sabia que tinha traição, mano. É diamante vagabundo, mano. Mestre, mestre, mestre. Eu quero também que você veio aqui, senhor. Eu vou ficar rico. Deixa eu ver aqui, peraí. Hum... Ah, você vai ter um apá. Um apá de dinheiro? Não, de chifre. Ah, você já sabia. Ah, eu já ia me esquecendo, mano. Aqui, ó. Deixaram lá na portaria essas jujubas aí, ó. Falando que é pra uma coisa aí dos adivinhos aí nos programas, mano. Ah, rapaz. É o teste do vidente, rapaz. Com certeza. E, ó, tá até tocando meu celular. Deve ser aqui as regras que eles estão mandando. Vamos ver. E aqui. Isso mesmo. Tá aqui. O vidente vai ter que adivinhar quanta jujuba tem no pote. Mas isso é nada para... Vadiu que tanda! Olha o... É só contar, meu amigo. Ah, então vamos simbora. Vamos fazer uma gravação lá na sala, direto pro programa de TV. Bora. Bora, mano. Vai, sai, sai, vai de retirada. Vai na frente, eu vou atrás. Boa noite, plateia linda, maravilhosa. Você que tá em casa. Quem aqui já teve uma experiência transcendental? E essas coisas mexem com a gente, né? Dá uma certa... Um friozinho na barriga, não dá não, quando a gente vai num negócio desse? Minha gente, teve um dia que uma amiga minha que conhece tudo quanto é cartomã de vidente, me chamou pra ir numa mulher. Olha como foi o meu diálogo com ela. Vou tentar imitar, viu? Presta atenção, vê como é que fica. Ela olhou pra mim assim e disse... Diga, minha filha, o que é que você deseja da preta? Não desejo nada não, minha preta. Medo da mulher, né? Aí ela olhou pra mim e disse... Sua casa tem barata? Oxe, gente, qual é a casa que não tem barata, hein? O que você tem? Tem uma simpatia infalível pra matar barata. Minha filha pega uns restinhos de pão, uns restinhos de comida que a gente vai dentro de casa. Bota num cantinho da parede e reserve. Apague as luzes. Espere. Quando você escutar uns... Xique, 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 xique... É, elas chegando. Vá bem devagarzinho e cante a seguinte musiquinha. Nananené, que a coca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Quando as bichinhas dormirem, você vai lá, pega uma chinela e ó... Pá, taque na cabeça delas. Ai, não fica uma. Minha gente, eu saí de lá dessa experiência transcendental. Marque pirada.